Você sabia que geralmente somos preconceituosos sem perceber? Ficamos o tempo todo preconceituando tudo e todos ao nosso redor como um mecanismo de facilitar nosso dia a dia. Mas se não estivermos atentos, podemos cair numa armadilha perigosa que irá prejudicar todos os nossos relacionamentos. E é sobre isso que falaremos no Chá e Terapia de hoje. Falamos tanto em preconceito hoje em dia e não estamos percebendo que até para falar disso, estamos categorizando o tempo todo. Esse é preconceituoso, esse não é, esse é isso, aquele é aquilo. E seguimos, dia a dia, categorizando e dando rótulos para tudo e todos. Categorizar é um processo mental normal. Nós usamos esse mecanismo de categorizar as informações do mundo para deixar nossa vida cotidiana mais prática e fácil. Assim, não precisamos pensar em profundidade sempre que encontramos uma informação nova. Por exemplo, quando eu categorizo a informação de que uma pessoa vindo andando na minha direção rapidamente e segurando um objeto nas mãos apontado para mim pode significar um assalto, eu já reajo rapidamente frente a essa categoria que havia criado antes e consigo escapar de um assalto. Ou por vezes, passo vergonha por ter interpretado a situação como um assalto, sendo que na verdade era um amigo de longo tempo vindo me abraçar. Quem já não passou por essas situações de confusão de interpretação, não é mesmo? Esse é um sinal de que o nosso processo de categorizar ou preconceituar o mundo está funcionando o tempo todo. Até aí, tudo bem. O problema está quando a gente usa essa habilidade de preconceituar o mundo associado com juízo de valor, como por exemplo, bom, mal, certo, errado. Ou quando nos tornamos reféns das nossas categorias e passamos a nos relacionar com o mundo somente por meio dessas categorias. Ou seja, ficamos preguiçosos para pensar e tudo que chega a nós de informação pelos órgãos do sentido imediatamente colocamos nessas categorias e sem perceber passamos a rotular as pessoas. Apontar dedo, julgar quem pensa diferente de nós nos tornamos escravos de polarizações. Só conseguimos falar da nossa opinião quando julgamos o outro ou melhor dizendo, quando condenamos o outro. E vamos plantando ódio, mesmo que o nosso discurso seja de amor. E por fim, vamos matando o amor em nós e no mundo. Esse hábito de rotular a vida e os outros só gera separação e distanciamento uns dos outros. E vamos gerando um mundo cada vez mais dividido mais cheio de preconceitos mesmo em um momento que falamos tanto da necessidade de amor no mundo. Quantas vezes já ouvimos a frase Mais amor, por favor? Viu por que precisamos urgentemente de mudar nossa forma de relacionar com o mundo e os outros? Deixando de sermos reféns das nossas preconceituações? E só mudamos quando primeiro tomamos consciência desses mecanismos preguiçosos que utilizamos. Depois, temos que exercitar nossa auto-observação para evitarmos o mau hábito de julgar e condenar os outros. Precisamos dar menos voz aos nossos não concordos de cada dia e ter mais atenção com aquilo que é diferente que pensa diferente, que veste diferente, que fala diferente e que age diferente do que julgamos puro, verdadeiro e bom. Precisamos ouvir mais, refletir mais, falar menos e isso nos levará a questionar e rever nossas categorias e preconceituações. Porque uma coisa é certa Seus julgamentos dizem muito pouco sobre quem você está julgando Mas dizem muito sobre você e sua dificuldade em refletir, acolher e amar Que hoje você possa refletir sobre a forma que vem categorizando os outros e que possa abrir e ampliar suas percepções calibrando seus pensamentos a fim de se tornar cada vez mais o amor e a bondade que você busca diariamente no mundo E se você gostou desse vídeo aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também E se você quiser ouvir mais vídeos como esse inscreva-se no canal da Igreja Unaspe EC Um grande abraço e até o nosso próximo encontro